Autoridades presentes, senhoras, senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, atendendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima. Esta audiência tem por objetivo discutir despejos de esgoto na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, no norte da ilha, e averiguar as denúncias de ligações irregulares de esgoto nas redes de drenagem e possíveis extravasamentos da rede da Companhia Catarinense de Águas e Saneamentos, a CASAM, nas proximidades da Rua Dante de Pata, junto à Rua das Gaivotas. Dito isso, convidamos, então, para compor à mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e proponente desta sessão, Sargento Lima. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Marcos José de Abreu Marquito. Senhor superintendente, Regional da CASAM, Filipe Alcione. Senhor superintendente de Saneamento Básico do município de Florianópolis, Bruno Vieira Luiz. e senhor presidente da Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Walter Damasco. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. senhor presidente do Conselho de Segurança dos Ingleses, Santinho e Rio Vermelho, Vanderlei Antônio Swin. Senhora suplente de deputada estadual de Santa Catarina, Simone Andrade. senhor diretor da Associação dos Moradores dos Ingleses e criador do movimento Eu Abraço em Rio Capivari, Ciro Limas. Senhora presidente do Instituto Sócio Ambiental Santinho, Maria Penrose. Senhor presidente operacional do Resorte Costão do Santinho, Leonardo Freitas. senhora presidente do grupo de idosos Esperança dos Ingleses e Santinho, Sivonei Marli Vasques Godinho. Senhor presidente da Associação de Moradores do Residencial Maria Cristina no Santinho, Carlos Alberto Pereira. Senhor gerente de construção da Casam, Felipe Costa Leite. Senhor assessor, Edinho Lemos, neste ato representando o gabinete parlamentar e o deputado estadual Marcos Vieira. Os componentes da mesa podem tomar seus lugares, por favor. Senhoras e senhores, este cerimonial convida o excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Um bom evento a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite a todos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo de Santa Catarina, estamos dando início a esta audiência pública convocada pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, atendendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima, e esse que vos fala. Nesta audiência tem o teor e por objetivo discutir despejos de esgoto na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, no norte da ilha, e averiguar as denúncias de ligações irregulares de esgoto nas redes de drenagem e possíveis extravasamentos da rede da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casam, nas proximidades da Rua Dante de Pata, junto à Rua das Gaivotas. Quero, de forma muito respeitosa e não deixo de falar de forma muito carinhosa, agradecer a presença de cada uma das senhoras e dos senhores nessa reunião, que, para mim, é um assunto muito raro, porque ele está ligado à economia da região e à qualidade de vida de cada uma das senhoras e dos senhores. Quero agradecer de forma muito carinhosa também o presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, o deputado Marquito, o superintendente regional da Casam, Felipe, o senhor superintendente de Saneamento Básico do município de Florianópolis, o Bruno, o senhor presidente da Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa, o Walter, sempre presente nas reuniões também, e a senhora, gerente de fiscalização da Agência de Regulamentação de Serviços Públicos, da Aresk, a Luísa Kachansky, isso? Kachinasky. Gente, estou tendo a oportunidade de estar à frente de várias e várias reuniões como essa aqui, e uma coisa eu tenho aprendido com ela. A gente geralmente inverte as ordens, geralmente é passada a palavra às autoridades, mas na audiência pública eu valorizo muito a opinião dos senhores, é para isso que serve a audiência pública, a opinião das senhoras e dos senhores. Então, eu sempre inverto a ordem, passo a palavra para aquelas pessoas que são as maiores interessadas, que é o público que vem, e posteriormente ali eu passo a palavra para as considerações das autoridades que são convidadas. Então, nesse momento, eu vou pedir para quem tiver o interesse de fazer uso da palavra, buscar a assessoria das comissões ali para inscrição. E nós vamos ali passar as regras do jogo. A gente não pode fazer, estender o tempo mais do que 3 a 4 minutos por pessoa, porque senão se estende para muito tarde a reunião. Então, aquelas pessoas que forem fazer a sua inscrição com a nossa assessoria, que já venham pontuando ou prestando atenção nos depoimentos anteriores, para muitas vezes não ser repetitivo. Às vezes, passa-se despercebido uma opinião ou uma sugestão que seja muito importante. E que é legal também que a opinião, ela venha acompanhada de sugestões. Então, essa audiência pública, ela se deu início através de um pedido do Manuel, cujo eu vou passar a palavra para ele primeiro ali, para o Manuel mesmo, ele pediu, foi o primeiro para se inscrever. E, posteriormente, ali eu acredito que a assessoria já vai vir com a lista de inscritos. Desculpe se deixei de fora alguma autoridade ali dentro, mas ainda dá tempo ainda de procurar a assessoria para ela poder se manifestar ali e ser citada também. E espero que haja concordância da mesa, pode ser feito dessa forma, porque a audiência pública não é aqui para os deputados. Os deputados promovem ela para dar vazão àquilo que a comunidade quer, e não o contrário. Porque nós temos que conhecer a realidade de cada uma das pessoas que estão aqui essa noite. Podemos passar a palavra para o Manuel ali? E as inscrições ali, dá um tchauzinho para todo mundo, quem quiser, levanta a mão e ela vai até o local onde vocês estão. Boa noite a todos os moradores aqui do nosso bairro Santinho, ingleses. E aqui do norte da ilha, agradecer a cada um de vocês por estarem aqui hoje prestigiando esse momento que é tão importante para todo mundo, que é a questão do nosso saneamento básico e do esgoto que nós estamos vendo aí na praia dos ingleses. Quero parabenizar, agradecer o nosso deputado estadual Sargento Lima, que quando eu procurei ele, falei sobre esse problema aqui decorrente no nosso bairro, e ele, com muito carinho, atendeu esse pedido e decidimos fazer essa audiência pública para vocês. E para o Walter também, da Associação Falesc, que cedeu aqui o espaço e a todos os presentes da mesa, até o deputado também Marquito, que aqui está e aceitou o convite. Pessoal, é com muita tristeza que a gente sabe que ano após ano, a nossa praia dos ingleses têm sofrido com esse esgoto que é derramado lá na nossa praia. A gente pega turistas, moradores, ano após ano, pegando viroses, doenças. É vergonhoso ver que a nossa praia, o nosso bem maior, ficou imprópria para o banho no verão passado, e nós sabemos que os nossos moradores não querem isso para este ano. A gente espera, com muito carinho, que as autoridades que aqui estão possam ouvir essa voz, e, de fato, possamos trabalhar cada vez mais para mudar essa história que está acontecendo na praia dos ingleses. E também tem muitas questões e muitos pontos de interrogação sobre a obra que foi feita do saneamento básico aqui do nosso bairro. Eu sou morador aqui do bairro Santinho, fizeram aquela grande obra, mais de seis meses ali, muita poeira, muita gente reclamando, mas a gente aguentou firme, e a gente teve ali a ligação da instalação do saneamento básico. Mas, até agora, nada foi feito. Ainda continuamos tendo que pagar caminhão, limpar a fossa para esgotar a nossa fossa, que é uma coisa triste que está acontecendo, e aí a gente quer saber até quando nós vamos ter que continuar numa situação como essa. Nós, moradores aqui, pagamos os nossos impostos, pagamos os impostos altos, não é baixos, e nós merecemos um mínimo. A gente pede o mínimo, que é o saneamento básico. A gente não pede nada mais do que isso, é o básico que todo cidadão merece ter. E nós sabemos, a UPA Norte de Canasvieira, várias pessoas doentes. Esperamos dez horas por atendimento. Quem aqui não sabe a dificuldade que é você bater naquela porta para procurar atendimento, chegar lá, a gente tem que se deparar com até turistas vindo aqui, e tendo virose. Então, pessoal, nós sabemos muito bem que a gente quer lutar todo mundo junto. Terça-feira, esse povo maravilhoso aqui, só para a gente tentar resolver esse problema do saneamento básico. Então, é isso aí, pessoal. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quem quiser fazer perguntas, é só se inscrever ali. E eu espero que a gente tenha uma reunião muito produtiva, e que a gente saia daqui com respostas. Porque o nosso povo merece dignidade. Saneamento básico é saúde. Obrigado. Senhoras e senhores, eu vou passar a palavra ao deputado Marquito. E ele tem uma produção de um vídeo para apresentar a vossa... Pode ser? Não, é um slide. É um slide. Para ser inscrições. Alô? Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Queria primeiro aqui... Parabenizar pela mobilização e pela presença de todas e todos. Quero aqui também parabenizar o deputado Sargento Lima pela proposição da audiência pública. É muito importante a gente vir conversando, de trazer os debates sempre ao público, tentar trazer na comunidade. Deputado Sargento Lima, a gente tem feito isso também na Comissão de Turismo e Ambiente, de fazer lá dentro das comunidades. Nós temos uma audiência pública marcada para daqui a 15 dias sobre a questão da qualidade da água da Lagoa do Peri, que hoje abastece quase 100 mil pessoas na região leste e sul da ilha. Então, esse tema é bem importante. Eu queria primeiro dizer da importância de discutir a questão da qualidade da água, do saneamento básico, do tratamento do esgotamento sanitário, porque ele afeta diretamente a dinâmica da vida dessa região. Praia do Santinho, praia dos ingleses, que depende quase que essencialmente da dinâmica do uso dessas áreas balneáveis. Mas também falar da importância disso do ponto de vista da saúde pública. Nós temos aí indicadores, deputado, que mostram o quanto que no verão as pessoas e o próprio equipamento público aqui, a UPA, o Posto de Saúde, sofre com altos índices de pessoas contaminadas e pessoas passando por problemas de viroses e bactérias por conta da qualidade da água no período mais importante de balneabilidade. Então, também falar pra vocês da importância de discutir esse tema do ponto de vista da crise que a gente vive, especialmente na região da contaminação de todos os rios da região. A gente hoje, imagina, há 40 anos atrás nós não tínhamos isso. Os rios, as pequenas lagoas, elas não eram contaminadas como estão. E, em tão pouco tempo, a gente vê um processo desse que a gente fica até meio desesperado achando que não tem solução. Então, eu quero primeiro dizer que a solução não é simples, ela é um problema crônico. Dizer que existe muito dinheiro público investido para o esforço de resolver essa questão. E eu acho que esse é o ponto principal que nós vamos discutir. E, principalmente, falar da importância de se pensar um outro modelo de saneamento. Nós temos aí, a gente fala muito das estações de tratamento e da coleta, porém, a gente fala pouco daquilo que é do individual e de cada um e de cada uma de nós da responsabilidade. A gente tem um modelo histórico que é de fossa filtro, o das fossas sépticas. E que a gente, historicamente, não teve um regramento sobre o uso dessas fossas e como que elas são lançadas. A gente tem um déficit histórico, um déficit de esforço, de financiamento e de dinheiro público para esse tipo de equipamento. E a gente tem um limitante, que a gente vive numa ilha. E uma ilha tem as suas limitações ambientais, estruturais. A gente tem um território que é duna, que é área lagada, que é banhado, que é manguezais. E que limitam, obviamente, os modelos. Então, eu quero aqui também vir muito interessado, inclusive, tinha uma outra atividade, vir muito interessado para ouvir. O deputado, se a gente tem total razão de botar as falas inicialmente. E de ouvir e de trazer também, como alternativa da área do qual eu trabalho, eu sou engenheiro agrônomo de formação e tenho um trabalho muito longo em parceria com o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem aí modelos de saneamento ecológico. Tenho participado de algumas oficinas com a própria CASAM, apresentando esses modelos, que podem ser soluções, tanto individuais, coletivas para os loteamentos e prédios, mas também pode ser para áreas que não estão sendo afetadas. A gente sabe o quanto que a estação que vai funcionar aqui, ela ainda vai deixar uma parte grande, lá do Capivari, Capivari de baixo, que não vai ser coletado para essa estação. Então, a gente traz aqui também, eu queria passar só os slides rapidamente, só para quem pode passar para mim, isso, que a gente tem alguns modelos, e a gente poderia ter estações e modelos de saneamento ecológico descentralizado. São as wetlands construídas, que são os jardins filtrantes, e eles são possíveis de serem realizados de forma descentralizada na nossa região. Grande parte hoje, na França, por exemplo, que é um país pequeno, porém muito populoso, quase que 70% do tratamento de esgotamento sanitário na França, hoje, é com sistemas de tratamento a partir de wetlands construídas. Se for traduzir o wetland, é como se fosse um banhado que trata esgoto, se fosse pensar na tradução dessa palavra. Então, esse é um jardim filtrante, que tem o tratamento primário, secundário, terciário, e que garante com que plantas e o sistema físico de drenagem, ele consiga garantir a sanidade desse tratamento. A gente precisa avançar nesse processo. Pode ser uma solução. Ela não é a solução única e que vai resolver tudo, mas ela pode fazer parte da solução. Especialmente para essas áreas que não vão ser cobertas pela coleta e pela estação que está sendo implementada. Principalmente em condomínios e loteamentos que têm saído na região mais baixa, que drena para a parte da praia dos ingleses. Pode passar a próxima. E aqui, inclusive, esses wetlands podem virar jardins, que são jardins que as pessoas podem ir lá, jardins filtrantes que podem ser ocupados e utilizados. Eu estive visitando alguns desses. Nós temos já implementados desses em Santa Catarina. Eu estive no município de Lages, em parceria com a Udesc. Eles têm uma estação baseada com o sistema de wetland, hoje, junto com o órgão de tratamento de esgoto deles, do município, em parceria com a Udesc. Pode passar. E eu vou passar para a próxima. Aqui. Esse é um jardim filtrante de um loteamento, de um condomínio. E temos exemplos já em Santa Catarina, executando com algumas empresas que estão executando esse tipo de tratamento. E elas viram o jardim ou a área verde de lazer do próprio loteamento. Então, é possível pensar em estações de tratamento local de um loteamento, de um condomínio, e que essa parte filtrante final do tratamento, que é sempre um problema para Florianópolis, a disposição final, trata primário, secundário, terciário, e vai lançar onde? Toda aquela água tratada. Sempre o problema. Ah, vai ser o emissário? Não vai dar. Vai ser no rio? Não vai dar. Lança no rio. Tem problema depois de confiabilidade de a qualidade que lança? Basta ver o que tem acontecido em Canasvieiras. A gente sabe de que é possível pensar em outros modelos como esse. Pode passar o próximo. Aqui já tem outros modelos filtrantes como esse. Eu não vou me estender demais. Pode passar o próximo. Esse é um grande jardim filtrante, é um grande canal. A gente poderia ter. E aí, eu quero dizer o seguinte. Mesmo que sejam em áreas baixas, isso são construídos. É uma obra de infraestrutura, é uma obra de engenharia, e que ela hoje é muito respaldada. E a Universidade Federal de Catarina é um dos grandes centros de referência. A própria CASAM já vem discutindo com professores. O professor Pablo, por exemplo, vem discutindo com a CASAM, vem discutindo com a Prefeitura. O Pacto pelo Saneamento, apresentado e aprovado lá na Câmara Municipal, e agora assinado pelo prefeito, apresenta esses modelos individuais, inclusive, vem falando dessa solução, que eu vejo que é parte da solução. As estações de tratamento são também parte. Os sistemas ecológicos são parte. Os sistemas ecológicos individuais também são parte para uma solução geral. E é um compromisso de toda a sociedade que precisa pactuar nesse sentido. Pode passar o próximo. Esse mostra que são áreas que podem ser possíveis. A gente tem sempre um dilema. Vamos montar uma estação perto da nossa casa? Vamos montar um sistema desse? Será que vai dar cheiro? Será que vai ser ruim? Será que a gente vai querer? A comunidade se mobiliza para não ter. Então, é sempre um desafio implementar essas políticas e avançar e tentar achar um outro paradigma. Uma solução que coloque a sociedade há 50 anos na frente. Pode passar. Aqui são mais um sistema de wetland construído em regiões um pouco mais frias que a nossa, mas em regiões quentes são mais adequadas ainda. Pode passar? Pode passar o próximo. É isso, gente. Eu não quero me estender, porque o objetivo é ouvir vocês, mas queria dar essa contribuição também, tanto para a mesa, quanto para a população, que a gente pode ter um outro paradigma e ter uma solução que também é complementar a que nós temos hoje e poder ajudar o meio ambiente, a economia e as pessoas do local. Obrigado. A gente quer agradecer ao deputado Marquito. Essa é a ideia. Sempre vir com soluções, pensando não de forma imediatista, mas pensando no futuro. E agora nós vamos passar a palavra àqueles que fizeram inscrição. Já quero comunicar de antemão que, desculpem pelo número de inscrições, já estão encerradas. Nós temos 11 inscritos. Então, eu gostaria de pedir para a assessoria que se atentasse ao tempo, até porque nós estamos em horário de expediente de trabalho. Então, eles também estão cumprindo o horário deles. O primeiro... Minha ferramenta de trabalho aqui. O primeiro inscrito, o senhor Edinho Landi. Por três minutos, senhor Edinho. Por gentileza. Até menos? Lemos? Lemos? Lemos, lemos. Ali, senhor Edinho. Obrigado. Vossa Excelência tem a palavra por três minutos. Obrigado, deputado. Boa noite a todos. Então, três minutos. A gente vai tentar ser o mais sucinto possível. Deputado, eu sou natural daqui, nasci aqui ao lado da Falesc. Nasci de criado. Tenho 59 anos de idade. E há 25 anos, eu brigo e luto pela questão, e discutimos aqui, várias reuniões, dezenas de reuniões sobre a questão do sistema de esgoto dos ingleses Santin. Eu trouxe, inclusive, para ilustrar o jornal, de uma das primeiras associações, que é a ASP, Associação para o Desenvolvimento e Preservação da Praia dos Ingleses, da qual está aqui o Joel Mendonça, o Paulo, a Joyce, também na época participava, o Jorge Guerck, que já em 97, a gente já brigava por essa questão do esgoto. em 1998, quando Paulo Afonso era governador, Milton Martini, presidente da Casam, nós lançamos, vira o vereador Marquito, deputado Marquito, desculpa, a gente foi colega vereador junto na Câmara, sou ex-vereador de Florianópolis, e a gente lançou aqui no Salão Paroquial da Igreja o primeiro lançamento do esgoto, do sistema de esgoto dos ingleses. Estou falando em 1998. Passaram 25 anos e até agora esse sistema não está em operação. E todo ano é isso. E todo ano a gente está aqui discutindo, entra aí no Salão, é reportagens que falam mal de Florianópolis, como essa última agora, que Florianópolis teve 7.900 casos de virose, justamente um dos problemas sérios foi o ponto de poluição das praias, não só dos ingleses, mas Canasvieiras, Jurerê e etc. Então, de lá para cá, a Casam, ela fez vários lançamentos, por exemplo. Contra fatos, gente, não há argumento. 2015, Governo e Casam nociam obras de esgoto para o norte da ilha, com então o prefeito César Souza Júnior, o ex-governador Colombo e, na época, o Galina era o presidente da Casam. E fizemos o lançamento, eu estava presente como vereador e até agora, estou falando, quantos anos já passaram? 2017, o relançamento do relançamento do relançamento da obra, da primeira que teve. obras devem colocar Florianópolis entre as principais capitais de saneamento, aí onde falo especificamente da questão dos 350 milhões em quatro obras de saneamento para Florianópolis, dentre elas, a dos ingleses Santinho, com aporte financeiro de 82 na época, 83 milhões de reais. Depois, eu acho que veio, hoje está em 92, se não me falha a memória, que o superintendente da Casam está aqui. E, na época, o presidente da Casam falou o seguinte, em abril de 2017, nós estaremos começando a obra. Nós estamos em setembro de 2023, eu tenho um filho que vai fazer 20 anos em novembro, e acho que, tão cedo, a gente vai continuar discutindo aí esse problema. Não estou aqui discutindo a competência da equipe técnica da Casam, que tem uns técnicos altamente qualificados, mas falta, deputados, tanto Marquito como Sargento Lima, boa vontade política. E vocês, como... O senhor tem mais um minuto para concluir. Vocês, como representantes na Assembleia Legislativa, que pudessem cobrar do governo do Estado, e eu gostaria de saber da Prefeitura, que, neste ano, ela prometeu um plano de bom de habilidade para justamente essa questão emergencial que aconteceu na temporada, que até agora não foi apresentado para a gente, para Florianópolis, o que, efetivamente, a Prefeitura fez. Eu tenho um projeto de lei de minha autoria, Marquito, enquanto vereador, que é o projeto, é a lei complementar 5.9.4.2016, que obriga os caminhões limpa-fossas a fazerem a correta, a devida correta, descarregar descarregar esse esgoto, onde a Casam, eles têm que obter esse contrato com a Casam, para a Casam, sim, liberar o alvará ambiental para que eles possam fazer esse despejo. Senão, eles ficam jogando em Bocas e Lobos, no Rio Capivari, aqui no Rio Vermelho, e a gente acha que o esgoto que a gente paga caro, que tira da nossa casa ou de estabelecimento comercial, está sendo jogado no sistema da Casam e não está, está sendo jogado no meio ambiente. Para a conclusão, para a conclusão. Fica a minha contribuição com relação, inclusive, viu, a Prefeitura que fiscalize com um pouco mais junto à Casam, essa lei de nossa autoria que regulamenta a ação, as atividades dos caminhões limpa-fossas, porque é uma forma paliativa, enquanto o sistema de esgoto não entra em operação, pelo menos o caminhão limpa-fossas não tirar o esgoto das casas dos estabelecimentos comerciais, coloquem nas estações de tratamento por elas acordadas e contratadas com a desan. Senhor Edinho, eu vou pedir a gentileza para o senhor com esse material que o senhor está apresentando, se quiser disponibilizar a cópia mais tarde ali para a nossa assessoria, para que a gente possa ter ele em mãos também. Muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado. Próximo inscrito, o senhor Jorge Lula, Luiz Guerck. Senhor Jorge, o senhor tem três minutos, senhor Jorge. Boa noite ao povo, boa noite à mesa. Boa noite à mesa. Eu só queria acrescentar uma data nessa que o Edinho Lemos falou. Os primeiros registros de saneamento aqui que me foram apresentados foi em 77. E de lá para cá, o mundo político não deu devida importância para a nossa comunidade. nós tivemos discussões acirradas, demoradas, inclusive com emissário submarino que eu defendi e fui contra por quê? Por isso, eu pergunto, como faz Campo Grande que não tem mar? Como faz Curitiba que não tem mar? Lages, Chapecó? O que fazem com esgoto? Tratam. Então, o que nós mais desejamos é que realmente essa audiência pública seja séria. A primeira séria. Porque até agora tanto é que estamos aqui. Se não precisasse de saneamento, discutir saneamento, a gente não estaria aqui. a gente vê muita coisa errada. É claro que a gente tem participação como morador, como usuário. Mas o desrespeito com os projetos que nós apresentamos desde plano diretor, saúde pública via conselho de saúde, a gente não vê. nós gostaríamos que que os senhores fossem a diferença. Que essa mesa que está aqui na nossa frente fosse a diferença. E se o senhor me permite, a nossa associação vai nos permitir convidar outros deputados e, claro, todos os vereadores. obrigado por terem vindo e eu não gostaria de voltar numa segunda audiência com os senhores. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Jorge, posso assegurar ao senhor com a mais absoluta certeza que todos os trabalhos desenvolvidos pelo meu gabinete são muito sérios e tem acompanhado também o trabalho do deputado Marquita e nenhum deles foge dessa regra. Um deputado que no seu primeiro mandato tem mostrado serviço até agora, o deputado Marquita, nas audiências públicas, todas elas que foi, eu fui o proponente de cada uma delas ali, conseguimos atingir os nossos objetivos primários, que é envolver o trabalho público, envolver o servidor público, envolver a Assembleia Legislativa, envolver a imprensa, envolver todos os órgãos que têm à nossa disposição, todas as ferramentas que temos à nossa disposição para poder fazer valer a presença de cada um de vocês aqui essa noite. Obrigado, senhor Jorge. Próximo orador escrito, senhor Valmir Henrique, morador do bairro. O senhor tem três minutos, poderiam ser prorrogado por mais um, senhor Valmir. Bom, não é um elogio, é crítica, porque eu não sei como que tanta incompetência desses órgãos são responsáveis por esse esgoto, não quero saber quem, que até hoje, que, aliás, estão sustentando o esgoto ali na frente, estão gastando dinheiro público com obras, cascalho, para esconder merda ali dentro daquela caixa. E isso é uma incompetência, porque é só ir ali na esquina, aqui nessa esquina, que tem um esgoto saindo daquele ralo ali. Que eu não sei o que tem a prefeitura, esses órgãos que são incompetentes, que não vão naquele prédio fazer alguma coisa ali. Eu acho que eles estão pagando eles. Só pode, porque nesse Brasil, tudo acontece. Eu sou morador, nasci aqui, nunca imaginei que ia ter um esgoto na beira da praia. Areia, tudo contaminada. Eu tenho vergonha de passar nessa praia. Se eu sinto, é capaz de pegar uma micose na bunda, no cu. Está entendendo? Não que eu estou passando o limite, porque eu não aguento mais esses ingleses. É uma vergonha. Vão ali, vocês têm que ver. Se está saindo ali, só pode água dar chuva, mais nada. Isso é coisa para resolver para ontem, não para hoje. Está bem? Obrigado, gente. Sr. Valmir, tenho absoluta certeza que o nosso convidado da Casam, ele vai poder falar sobre esse assunto também com o senhor. Próximo orador escrito, Sr. Guilherme, isso, Sr. Guilherme Molirado. Boa noite a todos. Eu moro há 50 anos no Brasil e 8 aqui nos ingleses. Praticamente estou pedindo, porque eu vim morar aqui para desfrutar o mar, mas, lamentavelmente, na alta temporada eu contei, tem 14 pontos de esgoto aqui na praia. Tenho fotografia, documentado, já apresentei a vários. Fui falar com alguns vereadores, com o presidente da Câmara para fazer alguma coisa. E é lamentável porque vejo que a ilha toda é rodeada de esgotos. Não entro mais no mar, como o colega falou, para não pegar uma micose, e nem caminhar mais poço, porque você vai andando, tem um rio de esgoto, tem que sair na rua, voltar para a praia, então está um caos aqui. É lamentável, chegamos, dá vergonha, deve ser a pior capital brasileira que tem mar em termos de esgoto, que pelo meu trabalho eu conheço quase todo o Brasil. Então está na hora dos prefeitos, mas sei lá, fazer alguma coisa concreta, porque dá vergonha trazer um parente ou um amigo ou eles viram visitar e não dá para ir no mar. É só merda para tudo quanto é lado. Agora, só uma pergunta para finalizar. Eu andei pesquisando, a Caçã cobra uma das tarifas mais caras do Brasil. Não trata água, tira do poço, inclusive distribuiu uns copinhos como propaganda que a água é boa, que distribuiu do poço aqui. Não trata esgoto também, só que cobra. É uma das tarifas mais caras. O que fazem com esse dinheiro que até agora não saiu nada? Há quantos anos estão com isso aí? Alguém tem que fazer alguma coisa e uma vergonha ou pelo menos explicar. Olha, o dinheiro está sendo roubado ou estamos gastando em outra coisa, mas tem que fazer esgoto, cara. Tem que tratar o esgoto e a água. Tá? Boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Muito agradecido. Próxima oradora, escrita a senhora Zenilda Cardoso, moradora também do bairro. A senhora tem três minutos, podendo ser prorrogado por quatro. Boa noite a todos. Parabéns, deputado. Parabéns ao Manuel pela iniciativa. Eu tenho acompanhado há muito tempo a luta do Manuel aqui com relação a esse problema nosso. E eu quero dizer o seguinte. Eu gostaria que os demais que vão me suceder que apresentassem sugestões. eu lamento profundamente não estarem aqui nenhum representante da prefeitura e o doutor Paladino, promotor do meio ambiente. Conheço pessoalmente como advogada que sou. Deputado e os demais componentes da mesa. Minha sugestão. O morador que saiu aqui de inglês eu conheço muito bem. também nasci aqui próximo aqui do aqui na da região aqui. Embora não resida mais aqui mas eu tenho imóvel aqui. A minha sugestão. Se de imediato se pudesse trazer a prefeitura e o ministério público para que se lacrasse todos os imóveis que estão despejando dejetos para não dizer o que o meu 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 companheiro daqui que me intercedeu por que no momento que se lacrar porque é possível a casam fazer o teste e jogar a água dentro do dos banheiros e detectar facilmente se é um teste simples e barato. Certo? Segundo detectou dá 30 dias 30 dias não cumpriu é para lacrar e interditar a pousada ou o hotel acabou chegou e para isso o ministério público e eu me comprometo inclusive de falar que eu estou paladino ele tem que deixar de ser bonzinho porque eu conheço o meu paladino eu queria pegá-lo aqui hoje o paladino dá 30 dias depois dá mais 30 dá mais 30 e eu já tive uma conversa com ele sobre isso acabou chega o povo de ingleses dos arredores aqui estão cansados nós não podemos permitir que mais uma temporada seja interditada a nossa praia e que se tenha poder também de polícia para que se possa dar cobertura aqui que o juiz o ministério público acione o juiz para que o juiz conceda sim a liminar para que sejam lacrados esses imóveis primeira sugestão e tem uma que não vou me estender muito e tem uma aqui uma colocação a ser feita eu peço desculpas mas nós estamos aqui diante de dois ex-vereadores da prefeitura vossa excelência tem mais um minuto para concluir doutora perdoe-me a minha franqueza mas aqui se posicionou o Edinho e Marquinhos que está aqui o que é que vocês dois fizeram enquanto vereadores da prefeitura eu acompanhei os trabalhos de vocês porque eu sou uma oradora e uma munícipe que eu sim eu luto eu acompanho e eu tenho acompanhado também o trabalho do Manuel que incansável porque ele manda a rede de esgoto sendo depositada e eu digo vamos para a luta eu já me comprometi com ele vamos lacrar Manuel vamos chamar o pessoal vamos comprar essa matampa e vamos lacrar e ele disse não podemos doutora porque é patrimônio público é patrimônio público vamos para lá porque eu me garanto como advogada é verdade ou é medida isso porque eu vou fazer isso e eu garanto a vocês sou advogada sim advogada criminalista e tem embaixão dona Zenilda para concluir doutor empresa eu não vou ser porque primeiro vão ter que chamar a OAB para me prender e eu estarei a minha profissão e como moradora agora cobre sim do senhor deputado do Edinho como vereadores que foram e não fizeram nada muito obrigada dona Zenilda as sugestões da senhora foram registradas pela nossa taquigrafia e elas vão ser levadas adiante quero perguntar ao deputado Marquitos quer fazer uso da palavra fui citado depois o Edinho vai ter que responder não primeiro assim dona Zenilda eu quero dizer para a senhora que eu quero com todo o respeito que nós estamos aqui no espaço primeiro que tem todo um trabalho muito responsável que a gente fez não sei se a senhora acompanhou mas o pessoal do Santinho acompanhou quando o tempo as dezenas de reuniões que nós fizemos por conta da tentativa da instalação de uma uma realocação de uma estação que fazia o bombeamento do esgotamento sanitário lá do Santinho que estava dentro da lagoa só para a senhora ter uma noção o trabalho que nós fizemos eu não fiz uma nem duas nem três a gente foi com a presidência da Casam três vezes então assim eu tenho muita tranquilidade dizer que eu tenho me dedicado muito a esse assunto agora nós temos problemas graves a senhora colocou aqui nós temos problemas graves graves no sentido do que? graves de muitas vezes o poder público não assume a responsabilidade que ele tem já falaram aqui nessa tribuna hoje que foi olha vai lá denuncia na prefeitura a prefeitura das costas e não atende parece que tem alguém ali que está combinado com o dono daquele empreendimento que quando é lacrado acaba não não respondendo então assim tem problemas muito mais profundos para a gente atuar agora eu falo aqui com muita tranquilidade sempre que a gente pegou um assunto a gente foi até o fim com ele e aqui eu destaco a elevatória que queriam instalar dentro da Lagoa do Jacaré e a gente fez inúmeras reuniões para que ela fosse realocada e ela não contaminasse quando fosse extravasada então assim foi uma dedicação que nós fizemos então eu posso colocar tranquilamente deputado meu colega Sargento Lima que tem trabalho e tem dedicação não ficamos de corpo mole com essa temática porque é responsabilidade e compromisso obrigado muito obrigado próxima oradora escrita a senhora Adriana Zampieri da Associação de Moradores Somos Santinho tão logo a oradora termina tão logo a oradora terminar ali vou passar ali um minuto para o senhor ali dona Adriana boa gentileza boa noite boa noite obrigada pela palavra pela escuta boa noite a todos vim sem um discurso pronto mas sinto vivo aqui no bairro e como parte membro da Associação de Moradores eu trago a a lagoa também não eu vi que você tudo bem tudo bem como moradora do Santinho eu queria lembrar a importância da água que é anterior a qualquer coisa a água a água é a coisa mais importante que a gente tem e para mim quando eu ando na praia e penso na importância da água eu vejo qual é a importância da empresa Kazan eu falo caramba a Kazan é a empresa mais importante que tem e espero disso uma seriedade que eu ouvi um colega aqui falando como responsabilidade sabe anterior ao dinheiro anterior a qualquer coisa é a água e daí eu vi aquele rio todo sujo poluído espumento assim sabe e pensei assim qual a responsabilidade dessa água que está escoando aqui pela praia nessa vez eu estava andando na praia dos ingleses nas gaivotas e me dando conta de que os pássaros estavam lá naquela situação precária sabe e gostaria de trazer isso né de perguntar isso para vocês assim vocês tem noção disso de que vocês são a empresa mais importante que vocês cuidam da água que meu filho bebe né e que meus três filhos bebem que nós todos bebemos e como é a associação de moradores eu queria dizer que quando a gente participou do plano diretor eu senti a gente fez como foi solicitado o participativo a gente fez um belo dossiê bem detalhado de todas as coisas que a gente estava vendo que não estavam dando muito certo aqui no bairro assim como os encanamentos a rua estava ruim por muitos anos agora a gente está com uma calçada e a gente foi fazendo levantamentos e tinha muita coisa de água também mas o retorno que a prefeitura deu para a gente foi muito precário também e o precário que pode também ser a palavra assim não seriedade a não sério para mim é assim é não responsável e para mim uma prefeitura não responsável é muito triste assim como a Kazan não responsável pelo cuidado com a água para mim é muito triste a gente está em uma cidade muito bonita e então assim o que eu queria trazer aqui é o meu vem um pouco essas palavras assim de sentir o desprezo vossa silêncio tem mais um minuto para a conclusão então e daí eu queria dizer isso assim dessa sensação de descaso mesmo quando você diz participativo existe uma esperança poxa eles vão vão consultar a gente para a gente dizer o que está acontecendo veio um tipo um negócio assim tipo sabe aquele joinha do curtiu assim nem isso não veio nada foi muito ruim o retorno da prefeitura para a gente e como instituto socioambiental queria trazer a importância da realocação das elevatórias aqui porque meus filhos não estão aqui mas eu sou mãe a elevatória fica do lado da lagoa não está dentro da lagoa mas é lagoa também é que nem meus filhos não estão aqui vocês estão vendo mas eu sou mãe e a lagoa também é assim a água é por baixo também tá então eu agradeço muito e tomara que a gente consiga juntos fazer com que evoluirmos como humanidade mesmo obrigada dona Adriana nós que somos gratos nós que somos gratos pela colaboração da senhora próxima oradora escrita Simone Andrade que também é moradora da Praia dos Ingleses a senhora tem três minutos e mais um minuto para complementar depois de suspenso tempo boa noite a todos agora eu senti firmeza porque nosso deputado que foi o vereador que mais foi garrido na parte ambiental eu posso afirmar porque muitas ações nós fizemos juntos e muita luta né Marquito nós estamos juntos e também pelo deputado Sargento Lima que é um deputado que está sempre de portas abertas a nos ouvir nós estamos muito acostumados a ter esse tipo de reunião com a prefeitura e é sem fundamento né porque a gente vem fala a prefeitura finge que ouve e nada faz né hoje nós temos aqui a Kazan ele faz parte da prefeitura isso uma coisa muito importante pessoal quando a gente fala sobre saneamento gostaria de chamar a atenção da prefeitura para que também instrua a todos saneamento nós temos coleta de resíduos nós temos o abastecimento de água nós temos drenagem e o esgoto né a gente vai lutar pelo saneamento achando que é só os dejetos que a gente é é expõe mas não então que planos a prefeitura tem porque nós tivemos uma mudança que de empresa de coleta de lixo que isso também polui nossas águas polui a praia e não está sendo satisfatório o trabalho da coleta de resíduos também o abastecimento de água nós temos aqui é um rio né que passa por aqui o rio Capivari nós temos a lagoa do Jacaré e que tipo de planejamento a Casam tem a nos oferecer pela preservação dos nossos mananciais também nossa água ela tem que ser garantida para o nosso futuro o futuro dos nossos filhos dos nossos netos e qual é o planejamento da Casam para segurar isso eu trouxe também algumas perguntas porque quando a gente fala sobre o tratamento de esgoto sobre a fiscalização o trato do Capivari o pacto agora do saneamento pela prefeitura em comum com a Casam a gente tem que pensar que vão ter que fiscalizar e foram admitidos novos fiscais porque Florianópolis inteira há pouco tempo Marquito tínhamos o que 13, 14 fiscais para uma cidade inteira e aqui no norte da ilha o nosso crescimento é desordenado nós hoje eu tenho aqui alguns questionamentos umas pessoas para a conclusão mais um minuto as pessoas me pediram aqui que elas são visitadas eu também eu tenho um comércio eu tenho uma residência eu sou visitada eu sou regular agora essas obras que estão vindo porque tem que esperar elas serem concluídas ter denúncias para poder fiscalizar porque não ali no 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 decorrer da obra ela já não é ali testada pela Casam se ela vai despejar o esgoto no local certo antes que o mal assole antes que piore cada vez mais então esse é um questionamento que eu tinha para fazer e agradeço mais uma vez a presença de vocês espero que vocês reúnam todos os anseios que são muitos aqui nós somos muito carentes de um olhar tanto da prefeitura quanto da Casam obrigado eu agradeço dona Simone eu vou pedir para a senhora deixar esse material que a senhora está disponível com as perguntas ali pode ficar à vontade para entregar para a nossa assessoria ali próxima oradora inscrita presidente do Instituto Ambiental Santinho Maria Penrose parabenizar aí a maciça presença feminina na tribuna boa noite quero agradecer agradecer o movimento do Emanuel em trazer a comunidade a comunidade participar e eu aqui como estou presidente do Instituto Socio Ambiental Santinho nesse momento e eu trouxe uma a gente fez uma carta representando todo o grupo e aí eu vou ler um texto eu não sou muito boa com o microfone sou meio tímida mas vamos lá a comunidade tem mais de 180 anos até hoje sem tratamento de esgoto Kazan tem mais de 50 anos e nunca investiu no saneamento do Santinho partindo desse pressuposto eles Prefeitura e Kazan tem uma dívida histórica com o Santinho ingleses passado todos estes anos a Kazan por solicitação da Prefeitura elabora um projeto para a região mas de fato traz sérios riscos à natureza e aos moradores do Santinho e dos ingleses pelo simples fato que os sistemas e equipamentos falham vídeos exemplos e de extravasamentos em diversas elevatórias da Kazan e estações de tratamento também isto sem mencionar o que ocorreu na Lagoa da Conceição saneamento sim esgoto na Lagoa não já fazem cinco anos que alertamos um possível desastre desde 2018 iniciamos o movimento para a realocação das estações elevatórias de esgoto muito próximas da Lagoa e do Riozinho o risco da poluição da Lagoa do Jacaré coração da nossa unidade de conservação foi atestado pela perita contratada pelo Ministério Público Santa Catarina e mesmo assim o promotor decidiu pelo arquivamento do processo mesmo a Florã se posicionando contrário a localização das elevatórias o argumento do promotor foi avançarmos a obra na comunidade porém a obra está atrasada há mais de três anos importante colocar que o Conselho do Parque da Lagoa do Jacaré e Dunas do Santinho Galçã também se manifestou contrário ao local de instalação dessas elevatórias este posicionamento ocorreu após o relatório do grupo técnico formado por engenheiros biólogos e geógrafos da Florã UFSC e entidades participantes do Galçã a Lagoa estará correndo mais riscos ambientais que já corre hoje em resumo o princípio da precaução um princípio moral e político que determina que se uma ação pode originar um dano irreversível público ou ambiental na ausência de consenso científico irreputável mais um minuto para a conclusão o ônus da prova encontra-se de lado de quem pretende praticar o ato ou a ação que pode vir a causar dano este princípio foi deixado de lado tanto pela casam prefeitura e entidade financiadora que é a dica do projeto como pelo próprio promotor do ministério público não se trata de se irá acontecer um desastre ambiental na lagoa do jacaré santinho se trata de quando ocorrerá o desastre socioambiental no santinho ainda há tempo e formas de miticar os efeitos do projeto da casam vamos juntos muito obrigado pela participação da senhora dona Maria próximo orador escrito pelo tempo de três minutos podendo ser prorrogado para quatro a senhora Joyce da Rosa que também é moradora boa noite a todos boa noite à mesa eu queria primeiro parabenizar o Manuel e também queria que quando tivesse alguma reunião assim em frente pela assembleia que aquelas vinhentas de televisão fossem colocadas que teria naquela comunidade alguma audiência isso abrangeria mais pessoas do que apenas um peixinho tentando nadar contra a corrente segundo parabenizar a nossa presidente da associação de moradores que aqui está presente não não está então assim fora todos os problemas que nós temos eu moro aqui há 26 anos não sei mais se sou gaúcho ou não mas de todas as reuniões que eu já participei vi aconteci eu queria dar uma dica primeiro para os moradores pensem muito quando votarem porque depois vai ser sempre a mesma coisa reuniões 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 que não vão dar em nada a Jaica esteve aqui quando começou o processo de esgoto no Santinho dizendo que seria 100% tem um papelzinho guardado lá todas as ruas que depois de subida que tem declive elas não foram contempladas o final delas mais de 300 casas foi pago 100% casar aonde está por que ah depois teremos estações faremos ali para poder bombeamento fora que como a minha rua foram 3 anos para poder fazer uma rua então assim está de parabéns sabe tudo o que está acontecendo está na hora ou a gente apaga a luz ou alguém que tem aculhão como diz na minha terra vai e faça porque muitas das coisas não acontecem no Santinho porque algum como eu chamo e alguns não vão falar e vão se melindrar os ecossociopatas chatos pensam muito e nada acontece se fosse por isso nós não teríamos nenhuma escola no Maria Tomaz de primeiro grau completo então senhores assim falem menos sentem e façam funcionar porque senão não vai dar vai ficar esse belo planejamento que está feito aqui nos ingleses com um engenheiro maravilhoso uma cabeça perfeita não sei onde ele fez essa engenharia que deixa aquele valão saindo toda hora então tenho que dar parabéns a todos os órgãos porque não fazem absolutamente nada não adianta eu discutir botar a boca falar palavrão aquele aquele outro todo mundo sabe como funciona aí o que acontece as pessoas cansam e aí ficam olhando os senhores para mim dizendo mais uma maluca ali né que está aqui e tem filhos agora eu tenho netos para que então os senhores pensem só um pouquinho no que vocês estão fazendo aqui vocês sabem o que precisa não fazem porque não querem porque vocês tem a caneta na mão nós não vocês tem obrigado próximo orador escrito Gabriel Lemos líder comunitário do Santinho uma boa noite a todos boa noite deputado e cumprimento toda a mesa na verdade eu quero trazer alguns dados do saneamento básico do nosso distrito para que vocês possam nos representar a gente hoje tem aproximadamente 80 mil moradores no nosso distrito com mais de 410 logradouros sendo eles oficiais e não e temos apenas 24% de área atendida pelo saneamento básico isso é um crime para nossa saúde pública é um crime para nossa vida é um crime para a bauneabilidade de nossas praias a nossa galinha dos ovos de ouro que a gente vê se perder a cada dia com esse pouco extensão de bauneabilidade de extensão de esgoto essa obra irá contemplar mais 52% assim foi passado pela empreiteira pela casam e a gente não vê essa obra ter fim o santinho por exemplo gente eu trago aqui uma má notícia na verdade vai ser o último a ser ligado e não será ligado esse ano porque nós temos três elevatórias no santinho uma lá na rua do seu amirtinho lá na domingo será fim dos santos uma na rua dos tubarões perto da casa da dona da alcema para quem conhece aqui falando manezinho a outra próxima a lagoa do jacaré que sequer estão prontas exceto lá do santinho e a bacia número 10 que será na saída da rua do siri sequer começou e o santinho terá que migrar todo esse esgoto para lá para consequentemente ir até a rua Três Marias onde é a estação que será tratada então o santinho está fora do jogo no momento a gente espera que os ingleses sejam ligados conforme prometido em novembro a gente espera que isso aconteça que são três mil quatro mil ligações ligações essas que vão contemplar aí de 18 a 25 mil pessoas porque uma ligação pode ser um prédio com 20 30 apartamentos contempla também então aqui Marquito a gente tem essa amizade consigo te pedir isso como amigo e como parlamentar que vocês estão lá à frente eu já estive no governo inclusive e a gente tinha até dificuldade de falar que até então o presidente da Casar Roberta e elas entender essa necessidade que a gente tem de uma vida saudável de algo que é básico o nome já diz saneamento básico a gente não está querendo nada além do básico e há tantos anos tantas lideranças vêm lutando dou aqui meu parabéns para o Manuel que promoveu isso aqui que está lutando junto isso é muito importante que as pessoas se unam também mas que vocês lá à frente da LESC que possam envolver os outros deputados os ingleses é o vigésimo segundo se fôssemos um município em população deputado sargento vigésimo segundo minuto para concluir nós temos hoje 35 mil eleitores somos uma potência somos uma cidade e assim que a gente precisa ser tratado então como morador como líder comunitário a gente implora para vocês que vocês encampem essa bandeira porque a gente precisa porque senão daqui a pouco as nossas crianças nós não teremos mais coragem de tomar um banho de mar aqui onde a gente nasceu e a gente se criou muito obrigado muito agradecido quero chamar agora o senhor Ciro Limas que ele também tem uma apresentação ele tem um material para ser colocado tem não oito minutos é demais é demais pode fazer o uso da palavra ali então a gente vai se estender muito do tempo pessoal boa noite boa noite o tempo realmente é curto como já ouvimos aí várias pessoas falando da nossa luta que vem se estendendo há muitos anos para tentar despoluir essa nossa praia que é a galinha dos ovos de ouro e que não tem solução em 2019 nós fizemos três abraços ao Rio Capari esse é o nosso movimento eu abraço o Rio Capari fomos chamados até a Casam e lá teve um paliativo lá trato pelo Capari achamos que era muita coisa e praticamente nada fomos contra também eu venho participando de várias reuniões de fóruns de Codene e aí por diante e quando fomos chamados lá no centro que seria o lançamento do sistema de tratamento de esgotos no inglês ficamos contente até porque Galina e companhia disse que 100% de ingleses seria teria o sistema de tratamento de esgotos quando mostraram aqui um gráfico todo o sítio do Capivari a parte de cima sítio de cima quem não conhece quem vai em direção ao Rio Vermelho à direita é sítio de cima toda aquela aquela área vai ficar fora do sistema de tratamento de esgotos zero de sistema de tratamento de esgotos e o Rio Capivari ele passa exatamente atrás então foi trouxeram para cá 80 e poucos milhões de reais para o sistema de tratamento então queridos é o elefante branco trouxeram o dinheiro fizeram uma parte não vão fazer outra não vai resolver o problema do esgoto na praia vamos continuar por vários anos ainda aí com viroses e companhia limitada infelizmente temos aqui o representante da Kazan o que ele vai dizer não teremos o sistema de tratamento no sítio de cima aonde passa o senhor representante da Kazan aonde passa exatamente o Rio Capivari que vai desembocar lá na Gaivotas o Rio Capivari com o Rio Inglês e o a Feiticeiras ela se encontra lá na Gaivotas naquele rio então esse vídeo que a gente ia colocar ali nós temos ali um profissional colocando ali sobre as unidades formadoras de colônias em cada área então o permitido seria 80 unidades formadoras de colônias para CML na ponte estava 50 mil pode concluir e isso continua só continua aumentando porque a população continua aumentando e nada está sendo feito como a Joyce falou como o Gabriel e como outros estamos aguardando isso há muito tempo é mais uma audiência pública esperamos que essa venha realmente trazer resultado positivo porque até agora já participei de várias e até agora não tivemos nada de positivo então vamos tentar dar um voto de confiança e esperamos que nossos deputados Marquito deputado Sargento Lima nos ajude até quando nós vamos ter os nossos moradores nossos turistas descontentes com viroses eu recebi cinco pessoas amigos lá de Minas quatro tiveram virose e disseram que jamais colocaram o pé novamente aqui vergonha então o que nós queremos é que realmente leve a sério no meu ponto de vista hoje casam a prefeitura já devia romper com todo respeito nós fizemos nove coletas inclusive nesse vídeo iria mostrar fizemos nove coletas durante nove semanas são nove pontos de coletas e uma delas quando estavam fazendo coletas olhamos para o lado um extravasor da casam jogando esgoto diretamente no rio esse é um documento que nós mandamos para o Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual o Ministério Público Estadual mandou que foi arquivado não foi resolvido e foi arquivado não sei porquê até é interessante que se os nossos deputados pudessem resgatar esse pedido foi feito em 2019 fevereiro de 2019 ao Ministério Público Federal e Estadual e nós não tivemos não aconteceu nada e tivemos uma resposta que foi arquivada para conclusão vamos continuar infelizmente graças a Deus nós temos aí essas pessoas que fazem esse evento como o Manuel como outros também para trazer um pouco de esperança para a gente deputado sargento Lima muito obrigado por ter vindo aí Marquito representando a Casano da Prefeitura espero que seja proveitosa essa nossa reunião muito obrigado muitíssimo agradecido senhores encerrada a participação daqueles que fizeram pois não questão de ordem três minutos fechou boa noite a todos a grande maioria já me conhece meu nome é Paulo Spinelli participei do plano diretor durante dez anos e da comissão do conselho da cidade durante quatro anos presidente primeiro agradeço porque vocês estão aqui com a boa vontade e estão ouvindo aqui um mundo de lamentações porque é só isso que a gente consegue fazer mesmo se lamentar porque a gente não tem ação não conheço uma audiência que tenha êxito se a gente não cria um grupo de trabalho então peço nesse instante que seja criado um grupo de trabalho desta comunidade com os senhores e com seus assessores para que nós dêmos uma continuidade senão vai ser apenas uma reunião e nós vamos buscar informação então gostaria que tivesse um grupo de trabalho que fosse montado nesse instante aqui segundo gostaria que a comunidade decidisse sobre o vídeo de oito minutos que o Ciro tem para se mostrar a comunidade tem esse direito de se manifestar e a gente apresenta isso peço desculpa pelo tempo mas isso é um fator importante são trabalhos de pessoas que se dedicaram e muitos nós temos no GPS três mil pontos de esgoto na praia um colega nosso se atolou na bosta por grandes pontos então por respeito a essa comunidade e a todas as pessoas que lutam e não é pouco que esse vídeo seja apresentado porque os senhores da Kazan desculpem quem está na mesa que não tem tanta culpa assim não conheço uma empresa tão incompetente quanto essa não existe uma palavra de vocês que até hoje tenha sido cumprida não existe uma data de inauguração que até hoje fosse cumprida eu não consigo entender isso se fosse uma empresa privada nós não estaríamos nessa situação ela estaria sendo punida quantas são as multas que a Kazan tem por ter sido negligente quanto ao esgoto e quanto jogar o esgoto no rio quantas multas essa Kazan tem então por favor ouça essa comunidade e faça um grupo de trabalho porque assim nós vamos acreditar em vocês muito obrigado fico muito agradecido pela participação do senhor e vou mostrar a dinâmica do nosso trabalho como funciona durante todo o momento a nossa taquígrafa está ali registrando palavra por palavra daquilo que é dito é feito o registro também de filmagem todo o material que vocês quiserem disponibilizar ele vai ter acesso aos deputados que participam dessa reunião e em cima disso eu tenho também a certeza absoluta que tanto eu quanto o deputado Marquito a gente vai se desdobrar em cima disso e buscar a forma mais correta de participar efetivamente da vida de vocês e por que eu digo participar efetivamente porque essa reunião foi um pedido do meu assessor Manuel para que a gente pudesse fazer essa reunião de verdade estava comentando aqui com o deputado Marquito que eu não fazia ideia de quanto é alarmante os depoimentos e as palavras que foram dito aqui muito preocupante para mim mesmo preocupantíssimo mesmo em relação a ser o para-choque das emoções e das frustrações das pessoas para isso que existe político nós somos servidores públicos como qualquer outro então é justamente na nossa porte na nossa porta que tem que ser batido a nossa função constitucional é cobrar o executivo então vocês podem ter a mais absoluta certeza que até esse momento não consegui me furtar de nenhuma das minhas obrigações que estão lá bem descritas na constituição federal julgando sempre dentro das quatro linhas com honestidade e muita transparência o grupo de trabalho ele se dá a partir da coleta desse material a partir daquilo que a gente coletar não só por depoimentos aquilo que fica vivo em nossa memória mas também do material de vídeo e coletado pela taquígrafa eu vou passar agora a palavra ao senhor presidente da associação dos funcionários da Assembleia Legislativa senhor Walter Damasco em nome do deputado sargento Lima deputado Marquito demais membros da mesa quero cumprimentar toda a plenária da mesma forma igualmente quero parabenizar os servidores meus colegas da Assembleia Legislativa que estão na organização deste evento para que esta audiência realmente acontecesse da melhor maneira possível senhores senhoras na realidade todos que vieram aqui neste microfone fazer seu comentário falaram verdadeiramente daquilo que realmente acontece aqui no norte da ilha aqui no distrito em ingleses e santinho Deus queira que a partir dessa audiência deputado as coisas comecem a se resolver porque todo ano eu também não sou morador daqui mas tenho imóvel aqui imóvel aqui estou diariamente aqui inclusive a nossa associação a sede aqui da a Falesc a gente está direto aqui e a gente sabe realmente da situação do caos que é a praia dos ingleses do santinho eu penso da seguinte forma infelizmente é sempre assim eu sou a favor do turista gosto e sei que o turista é bom para a nossa capital para o nosso estado é muito bom realmente mas infelizmente os nossos órgãos públicos todo ano final de ano eles fazem aquela encenação faz um pano de fundo a cidade está bonita a cidade está maravilhosa o turista vem sai falando bem no final a maquiagem exatamente mas no decorrer do tempo quando termina a temporada o turista vai embora e o caos fica para os moradores principalmente todos os moradores e na grande sua maioria os nativos desta região então pessoal sim e penso que realmente tem que se resolver porque a comunidade não suporta mais esta situação obrigado uma boa noite para todos vocês muito obrigado senhor Walter eu vou aqui conduzir deputado sargento Lima deu uma saída ali está retornando eu vou chamar agora o senhor Bruno que é superintendente de saneamento básico do município de Florianópolis Bruno se quiser ir até o público pode ficar à vontade daqui então tu tem o teu tempo para tentar responder as perguntas que foram colocadas pelo público e também apresentar algumas respostas e saídas e soluções para os questionamentos feitos obrigado obrigado Marquito então tentar ser bem breve parabenizando sargento Lima pela audiência pública de hoje ressaltando a importância que é até gostei da alternância da ordem da audiência primeiro ouvir a população realmente a gente pode nos apresentar rapidamente e já responder e ouvir os anseios e as dúvidas e as reclamações e as demandas da comunidade então só queria falar que a questão do saneamento básico rapidamente não vou me alongar muito mas ela é uma questão de responsabilidade compartilhada então eu eleico aqui três encos três entes principais que é a prefeitura municipal poder concedente o titular do serviço tem sua responsabilidade eu aqui representando a prefeitura da mesma forma a concessionária tem a sua responsabilidade quando se faz a concessão do serviço de saneamento básico não é um simples contrato é uma concessão onde tem uma série de responsabilidades por parte da concessionária e o terceiro ente que tem a sua responsabilidade os próprios moradores os proprietários um minutinho por favor manda atenção quem está usando a palavra por gentileza enfim então só também me apresentar meu nome é Bruno sou funcionário de carreira da prefeitura há 15 anos atualmente eu exerço a função também de superintendente de saneamento básico e vou tentar aqui responder algumas perguntas que eu ouvi atentamente a fala de todos então ali a questão o Edinho Lemos levantou a questão do plano de vulnerabilidade que a prefeitura após o verão que a gente teve ali que foi realmente muito ruim em questão de vulnerabilidade início do ano então a prefeitura lançou o pacto pelo saneamento já início do ano que é uma série de ações tanto operacionais quanto de planejamento também então a gente fez grandes ações principalmente na questão de drenagem urbana a gente fez uma série de manutenções na macro drenagem isso aí foi muito bem noticiado pela mídia também temos investido bastante na questão de fiscalização de ligações irregulares e também acabamos de aprovar na Câmara de Vereadores de forma unânima isso é muito importante de ressaltar uma lei aprovada por todos os vereadores tanto da base quanto da oposição que ele vai regrar vai fornecer ao município vários instrumentos para combater a questão de ligações irregulares dentre eles eu destaco duas a lei ela é bem grande bem extensa mas eu destaco duas grandes ações que a lei vai prever que é primeiro a instituição do princípio do poluidor pagador onde aquele proprietário que não tivesse conectado corretamente a rede de esgotamento sanitário ele vai pagar um adicional na conta por estar irregular é o princípio do poluidor pagador e esse valor arrecadado a mais ele vai subsidiar a ligação para imóveis da população de baixa renda então a gente sabe que muitos imóveis da população de baixa renda tem ligação irregular de esgoto não porque a pessoa é má não porque a pessoa quer poluir mas porque muitas vezes não tem que botar na mesa à noite para dar para os seus filhos comerem então é querer esperar muito de jogar simplesmente jogar a responsabilidade dele executar uma obra vai custar 5, 6 mil reais para ele se adequar quando isso não vai acontecer na realidade então o município vai instituir esse princípio do poluidor pagador a lei foi aprovada na semana passada selecionada na semana passada e deve ser regulamentada em 30 dias então a gente vai melhorar a questão de vulnerabilidade muito embora a ligação não vai ser só um benefício individual para a população de baixa renda mas o benefício vai ser coletivo vai ser da coletividade em função do benefício para a vulnerabilidade para todos em questão algumas das pessoas falaram ali algumas denúncias o município tem 5 programas de fiscalização de ligações regulares tem o grupo a Blitzanear que é composto por técnicos da prefeitura tem o Floripa se liga na rede que é um programa em conjunto com a concessionária da mesma forma que o programa Trato pelo Capivari que atua aqui no bairro tem também o Trato pela Lagoa e o programa de inspeção ambiental então o município nunca é vestido tanto em fiscalização a gente no ano 2022 realizou mais de 12 mil fiscalizações imóveis onde os números realmente são alarmantes cerca de 70% dos imóveis tem alguma irregularidade no seu sistema de esgoto muito embora o município tenha feito o programa de fiscalização a gente constata que muitos imóveis estão irregulares então a gente fiscaliza mais mais de mil imóveis por mês e a gente tem um canal para receber denúncias a gente apura 100% das denúncias de lançamento irregular de esgoto em rede de drenagem rede provial a gente apura 100% até posso passar a gente tem um canal online para abertura mas temos telefone também que é o 32716800 e a denúncia encaminhada aberta o protocolo e 100% das denúncias elas são averiguadas quanto a questão a Zenildo também comentou que sugeriu uma proposta dela que identificado a ligação irregular de esgoto que desse 30 dias para que o contribuinte se regularize na verdade a gente não dá nem uma hora é feito um lacr imediato na tubulação quando nossas equipes técnicas identificam a ligação irregular lacrada na hora e o proprietário autuado já é passivo de multa por crime ambiental por lançamento de esgoto irregular na rede de drenagem pequenas outras irregularidades como falta de caixa de gordura ou imóvel que não está ligado está ligado só parcialmente à rede é dado realmente prazo de 30 dias para adequação enfim eu queria só finalizar para não me alongar mas a questão da obra de drenagem na praia dos ingleses todos acho que tem acompanhado ali aquelas caixas as ligações aquela da verdade ali é uma unificação das saídas de drenagem só lembrando que a rede de drenagem ela é teoricamente para a água da chuva muito embora exista vazão em tempo seco e pode até parecer estranho mas como que usa a drenagem de rede pluvial e tem vazão em tempo seco é previsto alguma vazão em tempo seco que eu posso citar aqui por exemplo a manutenção de piscinas então toda a manutenção de piscina a água é descartada de forma regular na rede de drenagem alguns ralos de garagem pias lavação de jardins lavação de pátios acabam caindo na rede de drenagem lavação de carro enfim tem algumas outras pequenas vazões em tempo seco que é comum ter na saída de drenagem e essa unificação ela pegou 15 saídas que tinham ao longo da praia que em função do engordamento acabou causando alguns problemas ali na parte do engordamento então ali ela está unificando de 15 saídas vão se tornar 5 saídas uma obra de engenharia só visando dar uma arrumada na questão de drenagem então enfim eu prometi que não ia me alongar mas em linhas gerais são essas colocações que eu queria dizer e algumas outras eu anotei também mas são muito mais a cargo da casanca para poder passar algumas dados algumas informações que eu posso dizer que a prefeitura tem cobrado muito a casan o Felipe meu colega aqui a gente tenta trabalhar juntos de uma forma bem propositiva mas ele é prova de que o município tem fiscalizado bastante cumprimento do contrário do programa toda semana a gente manda ofício notificação para a casan cobrando os prazos e as entregas a casan então o município não tem sido omisso hoje o município tem no município inteiro a cobertura de 58% na rede de esgotamento sanitário e realmente a gente está aquém das metas que a gente deveria alcançar mas eu tenho certeza agora com a ampliação aqui da estação tratamento dos ingleses posso estar também da estação tratamento do João Paulo e ampliação da insular a gente vai dar um pequeno salto aí mas ainda temos muito a avançar e é isso aí a prefeitura está à disposição e se tiver mais algum questionamento também estamos à disposição para complementar as informações aqui obrigado muito obrigado quero pedir desculpas aqui ao Samuel Vidal ao senhor aí que colocou o nome aqui e eu acabei engolido nessa montoeira de fichas e não foi chamado Samuel Vidal pode ficar à vontade ali para usar o teu tempo de três minutos estava escrito então vamos respeitar a inscrição dele posteriormente vou passar a palavra a casan boa boa noite deputado sargento Lima na qual já agradeço aqui a reunião em nome do Manuel e do Pedro que são nossos moradores aqui do bairro também ao deputado Marquito ao Bruno superintendente da casan nosso amigo dos funcionários e eu não quero chover no molhado mas eu gostaria que a casan respondesse algumas perguntas porque a gente viu aqui que saneamento básico é básico mas saneamento básico ele não é luxo ele é direito determinado por lei que qual será a porcentagem exata de atendimento da estação de tratamento de esgoto dos ingleses é a primeira pergunta se há perspectiva de ampliação já que supostamente sabemos que não atenderá 100% né e qual a data já que o presidente ex-presidente Laudelino não prometeu para inaugurar em agosto já estamos em setembro e não foi inaugurada qual a data real que a casan inaugurará a estação de tratamento de esgoto dos ingleses buscando atender esse anseio da população que é o saneamento básico e eu quero aqui também fazer uma solicitação deputado sargento Lima e deputado Marquito que vocês oficiem a casan para que eles liberem os contratos no portal da transparência porque hoje ou vocês se quiserem acessar o portal da transparência para ter acesso ao dinheiro que é gasto na estação de tratamento de esgoto sendo que nós não sabemos quando vai inaugurar não sabemos quanto está sendo gastado não sabemos se há agora data de inauguração ou não da estação de tratamento de esgoto o simples entrar no portal da transparência não permite que nós tenhamos acesso aos dados públicos então isso é o mínimo que a população precisa e claro eu faço o coro da população se o prefeito Topazio realmente não romper com a casan que o nosso governador deputado sargento Lima venda a casan e resolva o problema porque a casan é um câncer que tem em Santa Catarina infelizmente infelizmente a casan hoje é um câncer não é uma solução e há pessoas competentes na casan e eu não quero generalizar isso aqui eu quero ressaltar e deixar isso registrado mas infelizmente hoje a casan é a própria culpada pelos problemas gerados na cidade de Florianópolis deixo esse registro aqui que oficiem a casan para liberar os os contratos seja de aditivo contratual de prazo seja de aditivo de dinheiro para que nós tenhamos acesso para saber a realidade já que o deputado Matheus Cadolim do Novo revelou aí ultimamente uma denúncia de que há um rombo de 17 milhões na casan que ainda não está sendo explicado então deixo esse registro aqui obrigado Sandro tá bom vocês estão vendo essas cadeiras aqui vazias elas estão reservadas elas estão autoridades estão vazias então esse é um resumo da audiência única essa vacuna ela vai continuar ela vai ficar vazia a resposta a sua pergunta é até que está gravado então boa noite a todos né vou repetir novamente todas as cadeiras elas estão reservadas autoridades estão todas vazias aí existe uma mesa com supostas autoridades mandadas pelas autoridades sendo fantoche para audiência pública a resposta ao nosso amigo ali que perguntou aonde está esse dinheiro houve agora uma pequena resposta sobre o roubo de 17 milhões tá existe um milagre nesse dinheiro ele está virando leite assim como existiu o milagre de Jesus Cristo para água e vinho existe um milagre com essa arrecadação pública ele vira leite porque tem muita gente mamando então ele vira leite entendeu e para finalizar para finalizar essa lacuna ela vai existir se a comunidade se nós sociedade não tomarmos a frente vamos ficar sempre à deriva e na mão deles é só isso aí que eu tenho para dizer para todos obrigado boa noite obrigado 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 Sandro pela sua participação quero deixar bem claro para o senhor senhor Sandro que não sou o fantoche e ninguém aqui nessa mesa é tá a gente veio aqui atender atender um pedido tá de uma sociedade o problema é sério mas nenhum problema sério leva 30 anos para ser resolvido deixar chegar a esse ponto né é um problema sério mas se é tão sério levar-se 30 anos para resolver abre-se um questionamento porque deixou chegar nesse ponto né então nós temos que buscar soluções tá todas as audiências públicas que eu frequento a gente busca soluções problemas eu tenho certeza que a gente pode chegar aqui até as 4 da manhã ainda vão conseguir elencar todos né nós estamos em busca de soluções é audiência pública quem manda é o povo tá são vocês são vocês que mandam na audiência pública vocês que ditam as regras dela vocês que ditam o ritmo dela tá então nós temos ali um pedido reforçado do vídeo de 8 minutos né e eu gostaria de saber se todos estiverem à disposição de assistir o vídeo de 8 minutos é só levantar a mãozinha e dizer que sim tá tem agora eu vou explicar para vocês para a minha técnica porque que eu inverto a ordem porque senão as autoridades falam e vão embora aí depois vocês ficam falando para mim sozinho aqui na audiência pública tá positivo para o vídeo ou negativo positivo por gentileza assessoria o que eu vou explicar Estou assinando em mim e tudo, estão reclamando? Entendeu o marquinha? Entendeu o marquinha? Entendeu o marquinha? Entendeu o marquinha? Senhores, não houve compatibilidade ali do dispositivo que ele trouxe para colocar ali no norte. Então, eu tenho a mais absoluta certeza que, dentro do futuro muito próximo, nós vamos fazer uma segunda reunião aqui, e dessa vez para a prestação de contas do deputado Marquito e do deputado Sérgio Lima. Esse tipo de problema, eu tenho certeza que a gente resolve ele se reunindo mesmo. Eu tenho uma brincadeira que eu digo que sozinho o sujeito não é nem corno. Então, para poder resolver algum problema, a gente tem que estar realmente junto, irmanado. Então, eu vou passar agora a palavra para quem interessa, aquele que aguardou até o momento agora, para poder responder alguns questionamentos e fazer seus apontamentos. E gostaria de pedir a todos ali que já fizeram uso da palavra lá, para a gente poder, até quem estiver no fundo lá, conseguir ouvir o nosso representante, então, da Kazan. Bom, boa noite, deputado Sérgio Lima. Parabéns por essa iniciativa. Eu vim aqui representando a Kazan e também o deputado Marquito. Eu vim aqui representando a Kazan para tentar trazer informações para a população. A Kazan trabalha para os usuários, ela não trabalha para si própria, não existe para ela própria. Então, esse tipo de audiência, a gente entende que é extremamente necessária e importante. Já tivemos algumas, até que participei, tive a oportunidade de participar tanto com o Bruno quanto com o Marquito. O deputado Sérgio Lima teve agora, recentemente, com a gente inaugurando em Barra do Sul, uma estação a nível terciário. Então, a Kazan está trazendo realidade e colocando em prática. A gente entende os anseios da população que estão cobertos de razão. O saneamento, nesse último verão, não tem o que defender. Não tem eu, como representante, vir aqui dizer que não aconteceu ou promessas anteriores que foram feitas. A indignação de vocês, ela é pautada de legitimidade pelos atrasos que aconteceram. Então, eu não venho para justificar um passado. Eu venho dizer para vocês um panorama do futuro. Eu estou como superintendente, mas eu sou engenheiro de carreira da companhia, sou engenheiro civil, estou há nove anos na companhia, vim da iniciativa privada anteriormente. Eu elenquei cada um dos pontos aqui que todos os usuários aqui apresentaram. Tenho aqui também o responsável, o gerente de construção, que é responsável pela obra de expansão. O gerente é o Felipe Costa Leite, que está ali. E eu até chamo ele para ficar, depois da minha fala, na bancada, se ele tiver alguma complementação do que eu vou falar. Ou se surgir alguma dúvida, algum ponto que a gente não abordar. Espero conseguir abordar todos os pontos. E se algum ficar, mesmo que tenha acabado a audiência, eu fico à disposição para a gente sentar, né? E abrir um canal de comunicação com a população. Então, um dos primeiros pontos que eu trago aqui, eu acho que é o coração de que todo mundo quer saber. E aí, a estação, vai finalizar ou não vai? A estação, ela está em fase final. Em outubro, novembro, a gente vai fazer a inauguração. Então, esse verão, a gente já vai ter a estação inaugurada. Dezenas de problemas que levaram a esse atraso. Depois, o Filipe pode, o Costa Leite pode fazer alguns panoramas gerais. Mas, isso é retrovisor, né? Então, de fato, esse ano, a gente vai finalizar a estação de tratamento de esgoto. É uma estação a nível terciário. Todas as estações que a CASAM faz hoje, nível terciário, ele retira fósforo e nitrogênio. Então, é o que tem de mais moderno em relação ao tratamento de esgoto. Essa estação, ela vai tratar 105 litros por segundo. É o volume máximo que o licençamento ambiental deixou. Nós vivemos numa ilha. Teve um morador que até comentou, ah, como é que faz quando é no oeste que não tem praia, né? Em questão de onde lançar o efluente. No geral, quando é continente, temos rios maiores. Então, a capacidade daquele rio de depurar o efluente tratado, de receber aquela carga depois de tratado, ela é maior. Então, a gente consegue ter uma capacidade do rio de lançar naquele local maior. A ilha, ela é... São pequenos rios, né? Então, o que sobra pra gente... O Marquito trouxe algumas soluções inteligentes, que com certeza têm que ser também exploradas, né? Mas, hoje, o que a gente tem, os corpos cívicos são muito pequenos. Então, a CASAM ficou limitada à capacidade máxima que a estação... Não que a estação, mas que o rio onde vai ser lançado o efluente, ele poderia depurar. Então, se o rio pudesse receber uma carga maior, a CASAM teria feito mais rede no projeto dela. O projeto inicial era maior e, devido a essa limitação ambiental, ele teve uma redução. A nossa estimativa é que aproximadamente 70%, 75% dos ingleses Santinho, conjunto ingleses Santinho, esteja coberto com essa ampliação que vai inaugurar agora, final do ano. Então, é uma ampliação significativa. Hoje, para vocês terem uma ideia de números, nós temos em torno de 6 mil unidades autônomas. Unidade autônoma é uma casa, né? Um prédio, por exemplo, que tem 70 apartamentos, tem uma ligação e 70 unidades autônomas. Então, hoje, nós temos em torno de 6 mil unidades autônomas ligadas na rede existente. Essa rede, hoje, ela tem um tratamento preliminar, nos ingleses, que é um gradeamento, toda a parte de caixa de areia para retirar o sólido, o grosseiro, e ela é enviada para Canas Vieiras e tratada em Canas Vieiras. Com essa estação que vai ser inaugurada agora, no final do ano, a gente vai conseguir desativar essa ligação. Ela vai permanecer, né? Mas, inicialmente, a gente vai lançar apenas os ingleses, os ingleses santinhos, esse conjunto, nos ingleses, tratar ali. E, Canas Vieiras, a gente tem a pretensão, já está no IMA, né? Uma solicitação para, dentro de alguns itens do pacto de saneamento que o prefeito tem cobrado, realmente, o senhor Bruno tem nos cobrado bastante, tem sido bastante decisivo. Essa semana ainda teve o prefeito, com todos os secretários dele, com o novo presidente da CASAM, que assumiu, e toda a diretoria. Eu também fui convocado para estar presente. E ele estava, sim, cobrando a CASAM, uma resposta que é fruto dessa solicitação de todos os senhores. E, dentro dessa programação, no pacto do saneamento, tem vários itens que o Bruno comentou. Hoje, ainda, eu, o Bruno, e o secretário Fábio, e outros colegas da agência reguladora, estávamos sentados, falando sobre o pacto do saneamento, como que a gente vai tirar ele do papel e botar na prática. Soleira negativa, como uma pessoa de baixa renda, que não tem condição, às vezes, nem de pagar a água, não tem nem comida, como é que eu vou botar uma bomba, contratar um engenheiro para botar aquela bomba. Então, a prefeitura, nesse quesito, está sendo inovadora, em relação aos outros municípios, está trazendo a responsabilidade também para ela, para poder subsidiar, abrir uma linha de crédito. Ela está pensando soluções, não estou dizendo que são essas as soluções, mas a gente está abordando isso nessas reuniões, porque não adianta a gente... A CASAM, a responsabilidade, a CASAM, ela é uma empresa contratada. Ela é uma empresa contratada. Independente de ser pública, privada, ela é uma empresa contratada. Nós temos que entregar um serviço. Nosso serviço é colocar a CI na frente da residência, receber aquele esgoto e tratar. Se a pessoa não ligar na CI, se a pessoa não ligar na drenagem, se ela fingir que está fazendo a coisa certa, a gente sabe que, provavelmente, não são vocês, porque vocês estão aqui numa terça-feira à noite, já vieram várias audiências, então, vocês querem solução. Eu tenho certeza que, na casa de vocês, se eu for na casa de vocês, eu vou encontrar uma solução adequada, eu não vou encontrar uma ligação ligada na drenagem, em vez de ligar no esgoto, ou sem uma fossa, mas não é a realidade do município. Pensando nisso, a CASAM, em parceria com o município, tem, como disse o Bruno, tem vários instrumentos que ela vem colocando, é o trato da Lagoa, o trato dois da Lagoa, já teve um, teve o segundo, tem o trato pelo Capivari, que a gente, eu até trouxe alguns números, só para ter um panorama, o trato pelo Capivari, esse ano, nós já fizemos 10 mil inspeções nele. Só de junho a julho, desde o começo do programa, perdão, só de junho a julho, nós fizemos quase 400 inspeções. Quando eu falo nós, não, é a CASAM. A CASAM disponibiliza o recurso, junto com a prefeitura, feito uma licitação, contratam empresas, uma empresa que não é a CASAM, é uma empresa terceirizada, não é um funcionário nem da companhia, a gente dá o suporte, mas é uma empresa terceirizada, que vai em cada uma das residências, a CASAM não tem poder de polícia, isso não é, é uma lei, quem pode chegar e autuar o usuário que está fazendo a irregularidade, é a vigilância sanitária. Mas a gente sabe que a vigilância sanitária é muita coisa, o Florianópolis é um boom de crescimento, agora, ver pelo IBGE, que a gente teve um salto de 20, 20, 30%, então, os tratos, eles vêm dar um suporte para a vigilância, porque vai em casa, por casa, tem uma, primeiro, uma conscientização, o cara que está ligado irregular, já é lacrado, como disse o Bruno, mas tem uma conscientização na questão da ligação, quando você vai lá, coloca a sua calha dentro da ligação de esgoto, acontece isso, agora a prefeitura está em um impacto forte em relação à drenagem, mas se a minha rua, esse é o pensamento normal, estás ali com o teu bem, a minha rua está alagando, aquela ceizinha da caixa de inspeção de esgoto da Kazan, teoricamente, é para sair só esgoto, ele não tem que entrar água, mas a tua rua está cheia de água, a drenagem não está boa, tu abre a tampa, toda essa água, ela entra na rede de esgoto, que não deveria, no dia de chuva, e aí, vem o famoso extravasamento da elevatória, é abominável o extravasamento da elevatória? Ele é, e a gente não entende que isso é bom, não é saudável para o meio ambiente, mas nós trabalhamos com uma engenharia, existem dois tipos de sistema, o sistema separador absoluto, onde dentro da rede só tem esgoto, e tem uma outra tubulação específica só para drenagem, ou tu vai ter um sistema único, no Brasil, e inclusive o marco do ensinamento trouxe, que a obrigatoriedade é migrar para quem não tem, para sistema individual, ou seja, no esgoto só esgoto, na drenagem só drenagem, e o que a gente tem visto, é muito, e por isso que acontece nas elevatórias, muitas situações, tanto que o Ministério Público, o Ministério Público não arquiva alguma coisa à toa, ele vai a fundo, se tem um órgão que, ele vai a fundo nos itens, é o Ministério Público, ele não arquivou à toa, por quê? Se nós temos uma ligação de moradores que ligam na caixa de inspeção, deu aquela bomba d'água, a elevatória, ela é calculada sim, para ter um pouco de água dentro da rede, porque vai infiltrar por uma junção de uma tubulação com a outra, é normal entrar, e tem um cálculo para isso, que a gente aprende no banco da escola lá, eu fiz aqui na Universidade Federal, na parte de engenharia civil, também tive matéria sobre esse assunto, e os nossos engenheiros também. Bem, esse volume de água que entra, ele é calculado, e as bombas que são colocadas, são pensadas para isso, mas se eu coloco uma bomba daquela d'água, coloco toda a minha caixa d'água, onde eu ia dar uma descarga agora, uma descarga depois, e veio um fluxo gigantesco de água naquele momento, sim, ou a elevatória vai ter um extravasor, e em alguns lugares a gente tem até retirado o extravasor, e aí ela acaba saindo no tampão da rua, porque ela não consegue dar conta. Ah, mas por que a gente não faz uma super elevatória, com várias bombas gigantescas para a hora da chuva? Quem vai pagar essa conta? Não é racional, é muito mais racional eu conscientizar, fazer o sistema separado, eu ligo no esgoto, e ligo a calha da casa na drenagem. É um trabalho de consensação demorado, porque tem gente que não quer receber, tem gente que não... Até para fazer a... Hoje ainda tive uma reunião com a nossa equipe operacional de ligação de esgoto, que disse, Felipe, aconteceu essa semana, a gente foi lá fazer a ligação na frente da casa da pessoa, e ele falou, eu não quero essa ligação aqui, porque eu vou ter que pagar esgoto. Eu não quero essa ligação. E já tem rede na rua. E soltou os cachorros, ameaçou, eu disse, a gente vai ter que tomar uma ação, porque ele não sabe, mas ele tomando essa atitude, ele está indo contra o coletivo. E existe muito isso. Então, o principal programa que a gente tem, para voltado a isso, é a denúncia de vocês, como disse o Bruno no canal, acho que tem que ser muito anunciado esse canal. São os tratos, a vigilância sanitária, que a CASAM não pode multar. Às vezes o pessoal diz, a CASAM que trabalha com a parte de vigilância, estão com a parte de esgoto. Então, ela que pode ir lá e multar. A CASAM não pode. A CASAM, hoje, com os tratos, ela aciona o trato, que daí tem pessoas da vigilância sanitária que, sim, podem notificar o usuário e dar uma multa para ele. O foco nunca é a multa. O foco da CASAM, a missão da CASAM também, não é entregar a CI, a caixa de inspeção na frente. A nossa missão é tratar o esgoto e levar saúde para as pessoas. A gente sabe dos desafios. Eu, como técnico, nem como superintendente, a gente sabe dos desafios. A parte ambiental da ilha, ela é complicada, não só pelos técnicos dos órgãos, mas pelas dificuldades inerentes a uma ilha mesmo. Então, elas acabam demorando muito mais. Um, não é o lugar, mas, sul da ilha, a gente teve... Imagina vocês pegam uma autorização para fazer a casa de vocês. Vocês aprovam um projeto na prefeitura, depois vai lá e pega a licença. A prefeitura diz assim, pode construir a tua casa. Aí você levanta a primeira parede, ele fala assim, não, não pode mais. Está aqui. Mas você não falou que podia, não mudou nada? Não, não, mas não pode mais. Aí a gente vai lá, entrega outros estudos, agora pode construir. Ah, isso você vai fazer? Não, pode construir. Daqui a pouco dá mais seis meses. Não, não pode mais construir. Esse entrave aconteceu sete vezes, por exemplo, no sul da ilha. E ele acontece com vários lugares. A própria prefeitura sofreu isso com as obras das drenagens, não entrou entrando no mérito, nem conheça a fundo os impactos que vieram a tirar e colocar, tirar e colocar. Mas o que eu quero dizer é que o saneamento básico, como disse o Bruno, é um conjunto de ações. A Casam vai ter a responsabilidade dela, e a gente, ao longo da história, como disse os usuários, a gente deixou a desejar sim. Então, a boa nova é que a gente vai entregar, antes desse feirão, a gente vai entregar a estação, certo? Mas o usuário, vocês que têm essa vontade correta, eu passei... A estação dos ingleses. Será entregue antes do verão. O Costa aí depois pode dar mais um panorama de dados mais técnicos diretamente da estação. Oi? Nós estamos... Final de obra. Vocês já fizeram reforma na casa? Fizeram obra nova? Então, tem o equipamento que está para chegar. Então, se eu disser um dia exato, tem o pessoal da JAICA que tem que, por obrigação, estar junto. Então, eles também têm datas dele. Mas a gente, entre outubro e novembro, já está consagrado que a gente vai fazer a entrega dessa obra. Então, antes do verão, antes do próximo verão, a estação vai funcionar 100%. A estação, sim. O que disse o colega aqui, e isso é um fato, o Costa Leite pode comentar depois. Na parte do Santinho, sim, teve um atraso em relação a algumas partes. Depois ele pode comentar. Eu acho que o colega comentou bem os pontos corretos. São três elevatórios que tiveram problema. E que, se a gente fizer agora, durante o verão, o transtorno, continuar durante o verão, o transtorno vai ser muito grande. Mas o principal da obra de saneamento, claro, o principal para mim é eu ligar a minha... poder ligar a minha fossa direto, desativar a fossa e ligar na CI e poder tratar o meio esgoto. Mas a principal dificuldade da parte ambiental é fazer a estação. A rede é muito mais rápida. Fazer uma rede é muito mais rápida. Tanto que lá em Balneário Barra do Sul, a estação já tem capacidade para 50 e poucos por cento, que a gente acabou de inaugurar agora. Só que a rede vai ser feita mais ampliações agora. E aqui nos ingleses, teve esse contratempo e, de fato, os ingleses como um todo quase, se não me engano, 100% vai entrar em operação, mas essa parte do Santinho, não. Depois o Felipe vai poder dar o panorama melhor dos itens. Então, eu vou passar só aqui para os próximos itens. Tinha um item que era a ligação clandestina na drenagem, que foi comentado. Então, é esse panorama que eu falei, que nós temos os tratos que vão lidar com isso. Gente, por gentileza, só para ele poder concluir, vamos manter o silêncio na sala ali. É de interesse de todos. Em relação ao panorama geral, hoje a companhia tem 800 milhões em curso, investimentos na ilha, porque saneamento, até a gente às vezes recebe o questionamento, mas eu tomo parte dessa água, o esgoto tinha que ser mais barato que a água. A gente recebe muito esse questionamento. Já teve também uma ACP do Ministério Público, um perito do Ministério Público verificando, e ele chegou à constatação que se fosse cobrar o real, porque a água acaba sendo mais fácil de trazer do que o esgoto, que é totalmente bombeada de uma bacia para outra, a água eu pressurizo com uma bomba só, eu atendo todo mundo. Então, ele chegou à conclusão, o perito, que de 120% a 150% seria o custo em relação à água. Aqui, ele acaba sendo 100%. Então, hoje nós temos a obra do Saco Grande, que vai inaugurar agora, final do ano e início do ano que vem. Nós temos a dos ingleses, que finaliza no final desse ano, antes do verão. Nós temos a Insular, que vai finalizar no ano que vem, que vai ampliar de, Filipe, eu incorrigo de 260 para 600 litros. Então, ela vai quase triplicar a capacidade, vai poder botar várias redes em operação. No geral, o que a gente entende para saneamento é que a gente precisa fazer a rede coletora. A gente precisa trazer para a problemática, deputado, e isso, eu acho que esse tipo de reunião é muito importante para a gente conversar, dialogar mesmo. Não dialogar, eu querer dizer que a culpa é da prefeitura, a prefeitura dizer que é minha, ou a população batendo, mas a gente tentar conversar sobre o assunto, trazer à tona isso, e começar a abrir a cabeça. Se eu não posso fazer uma solução individual, muitos lugares, inclusive os ingleses, o nível do lençol é muito alto. A ilha é uma ilha, como que eu vou fazer uma fossa e vai infiltrar? Não vai infiltrar. Então, a gente precisa fazer rede coletora. O que é melhor? Eu fazer rede coletora, tratar em nível terciário, que é o que tem de melhor, e lançar em algum local, e eu preciso lançar, não sei que eu vou botar em um potinho e devolver, eu preciso lançar em algum lugar. Ou eu vou fingir que não, não quero assim, não vou falar disso, e aí vai acontecer o que aconteceu nesse último verão. O professor, eu queria falar no ar ação, quando eu falei no ar, é o que eu preciso lançar em um potinho. Alkonay, eu não vou abrir a data, a informação é que existem tantos anos, mais de três anos, sempre a gente pensando, querer melhor ação, é melhor ação, e antes de sair essa chance em um potinho, a gripe atrapalha, a imagem na mão que estiver basese, vai ser melhor quando aku publica, Pode chamar. Pode chamar. Pode chamar. Não esquecer, só vou concluir aqui, das elevatórias que também teve questionamento, no geral, todas as nossas elevatórias, elas têm duas bombas, então, quando estraga uma ou para por algum motivo, aciona a segunda. Nós temos um contrato de manutenção preventiva, então, periodicamente, cada semana vai uma empresa terceirizada, essa nem é funcionária da Casam, levanta as bombas, verifica como ela está, verifica se está tudo funcionando, vê corrente, está tudo certo na bomba, devolve aquela bomba para baixo. Nós temos monitoramento 24 horas, foi inaugurada agora, início de 2023, como se fosse uma central da polícia, nós temos 24 horas um técnico que verifica todas as nossas elevatórias, elas são monitoradas com... A gente sabe, tanto que quando vem alguma pergunta sobre extravasamento, nós sabemos se a bomba parou, que hora que ela parou, em que nível que estava a elevatória, para saber se extravasou. Teve chuva? O que aconteceu? Quantos milímetros choveu? Então, a gente tem todo o panorama e a gente consegue monitorar 24 horas essas elevatórias. São dois pontos, quando extravasa, ela pode extravasar por uma falha mecânica. Isso, isso, isso. Deixa eu... Tá. São dois pontos que extravasa, e aí são as nossas ações em cima disso. Se for um momento de chuva, extravasando por chuva, não há o que fazer. Não há o que fazer. Naquele momento da chuva, ela vai continuar extravasando, e não existe técnica, não existe custo para se fazer isso. Por isso que vai vir, podem vir 500 questionamentos. O foco não está na elevatória, o foco está na água da chuva, que não era para estar na rede de esgoto. Então, o foco, nesse momento, por isso que não há... Quando chove, que dá aquela bomba d'água, e se não tiver nenhuma ligação irregular de um usuário ligando no esgoto, não vai ter extravasamento no dia da chuva. Um segundo ponto, que pode extravasar, é se a primeira bomba deu problema, acionou a segunda, a segunda também deu problema, e aí ela pode ir, obviamente, os dois equipamentos... Só um minutinho. Os dois equipamentos não estão mais funcionando, o nosso supervisório vai verificar, e nós temos também, em 24 horas, tanto um técnico mecânico, tanto técnico mecânico, tanto técnico mecânico quanto eletrotécnico, que vai até o local, levanta essa bomba, tem outra bomba fora de prateleira, verifica o que está acontecendo, coloca de volta e bota ela de novo para operar. Pode ir. Só um minutinho, deixa eu explicar para vocês. Quando vocês falam, isso não é registrado em ata. Então, assim, a lente não chega numa... Por isso que a gente abre o tempo ali dentro, ali, que não é para que deveria ser utilizado, mais para questionamento do que para afirmações. Vocês entenderam? Está joia? Se não, é como se não tivessem falado, não constata na ata, é capturado por vídeo, e nem pela taquigrafia. Para a conclusão, Casano. Só queria ajudar um pouquinho, por favor, desculpa aqui. Deputado Marquito. Eu quero só, para ajudar o engenheiro Felipe aqui, muito rapidamente, eu acho que teve, das falas, teve uma questão bem concreta, que foi o pedido, que eu acompanho enquanto vereador e continuo acompanhando, o pedido da comunidade, com estudos da própria Florã, sabe, Felipe? Que é da realocação daquela elevatória específica. A gente está falando da elevatória que atinge, as duas que atingem, a área de alagamento da Lagoa do Jacaré. A Lagoa do Jacaré se eleva suficientemente para alagar a própria elevatória. Inclusive, a comunidade identificou, tem um estudo de identificação, junto com os técnicos da Florã, mostrando o outro ponto que poderia ser realocado. Eu queria fazer uma proposta bem concreta aqui, deputado Sargento Lima, que é para o Felipe se posicionar para a gente, porque, assim, ainda é tempo, elas não estão em obras, não estão em execução a obra. Ainda é tempo de fazer a realocação. Tem estudo com a equipe técnica da Florã apontando a realocação dela. E acho que é uma boa resposta, porque uma das coisas que a gente trabalhou há muito tempo é construir a confiança da população sobre a Casam, que não é fácil fazer isso. Basta ver as manifestações aqui. Agora, se a Casam coloca uma posição dessa, é possível realocar essas duas elevatórias. Não é um problema tão grave. Elas não estão construídas, não começaram a construção, e tem estudos demonstrando a realocação dela em áreas públicas. Então, eu quero fazer um pedido concreto. Vamos, conjuntamente com a Casam, além do indicativo que estás falando para a gente, que antes do verão vai estar pronta a estação, eu queria te fazer um pedido para também a realocação dessas duas estações. É um pedido concreto que foi feito nessa audiência. O que eu posso me comprometer é a gente realmente verificar esse estudo, verificar a viabilidade técnica junto com a gerência responsável, e aí verificar dessa possibilidade. Isso, com certeza, é possível. garantir que vai ser a mudança, a gente vai precisar fazer essa análise interna, até porque eu não tenho toda a competência para poder dizer que vai sair do lugar, mas tenho sim para dizer que a gente pode estudar e verificar se é uma boa solução. Sítio Capivari vai ser feito? É que o tempo também está se esgotando, as pessoas estão indo embora também. Então, eu tenho que partir para a conclusão nessa aqui. Eu acredito que a gente já tenha boas pautas, a gente não vai conseguir resolver todas as pautas dos últimos 30 anos. Então, se a gente conseguir ver se a questão da elevação, da elevatória levantada pelo deputado Marquito, e como eu disse, tudo aquilo que foi falado até agora aqui, nós vamos copiar. Então, realmente, para a conclusão mesmo. Perfeito, boa noite. Boa noite a todos. Com relação ao sítio Capivari, na parte do sítio de cima, realmente, nessa etapa de obra, ela não está prevista, não está contemplada. Quando foi feito o estudo ambiental para a implantação dos céus ingleses, a gente tem sempre o corpo receptor como um fator determinante para chegar na concepção e na vazão máxima do sistema. Então, hoje, o rio Capivari, ele tem a capacidade máxima de autodepuração para receber esse efluente, mesmo em nível terciário, como o Felipe estava mencionando, de 105 litros por segundo, que é a capacidade da estação atual. Então, para entrar esse restante dos ingleses, também uma área que não vai ser atendida no Santinho, a gente depende de uma ampliação de novas estações no norte da ilha, que também já estão em projeto na companhia. Então, ela vai entrar em uma segunda fase de implantação, já englobando todo esse restante da região que não pôde ser contemplada nesse momento. Até respondendo ao deputado Marquinhos também, com relação à elevatória da Bacia da Lagoa do Jacaré, em 2018, teve ação civil pública do Ministério Público, onde foi até aventada algumas alternativas locacionais. Entretanto, essa alternativa locacional, ela implica em um aprofundamento da rede coletora em torno de seis metros de profundidade. Então, ela se torna inviável naquele ponto que foi sugerido a locação. É claro que a casa está aberta realmente à negociação, às tratativas, para chegar numa melhor alternativa locacional técnica e também que atenda os anseios da população. Como a gente está falando sempre, a gente fala, o saneamento básico é saúde, é qualidade de vida para a população e melhoria das condições ambientais do entorno. Então, isso é sempre bom deixar enfatizado, que tem realmente todo esse benefício para a população à implantação e à operação desse sistema de tratamento sanitário. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a cada um dos senhores e das senhoras por ter dado essa parcela do seu tempo para o Estado de Santa Catarina, para a nossa capital do nosso Estado. É isso, é importantíssimo. Eu quero fazer um agradecimento muito especial também à assessoria, aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que não só aqui na capital, mas em qualquer rincão do Estado, eles nos acompanham e apresentam esse serviço de excelência, com a decoração, com o carinho, com a transmissão, com o registro. Todo o trabalho de vocês sempre é reconhecido pelos deputados. Todo esse material que foi coletado hoje aqui, ele será discutido por nós. As dúvidas que ainda nos perneiam, elas serão discutidas amanhã pelo deputado Sargento Lima e pelo deputado Marquito, chegarão a Casam através de pedidos de informação. Todos os questionamentos que cada um dos senhores e senhoras fizeram vão até a Casam através de pedidos de informação. Se necessário for, acionaremos a Câmara de Vereador para que eles também acionem a Prefeitura através de pedidos de informação, para que a gente não queime etapas. Cada vez que for preciso fazer uma reunião para discutir esse assunto, que é importantíssimo, e que até eu não peço desculpas, mas justifico-me por não estar aqui nos fins de semana, não é a minha cidade, mas hoje eu fiquei bastante impressionado com os depoimentos que eu ouvi aqui. Muito sério mesmo, muito preocupante isso. Já deixa de ser uma questão de simplesmente atender o turista para ser uma questão de saúde. Eu não sei como foram as legislaturas passadas, se eles se envolviam nisso, mas eu vejo nessa vigésima legislatura e na décima nona legislatura anterior, e essa aqui, um empenho de todos os deputados. Quando foi comunicado do anúncio dessa audiência pública, que eu fui de imediato procurado pelo deputado Marquito, ou mostrou um interesse enorme mesmo, acredito que a gente vai sair daqui com informações muito consistentes, e aí sim inicia-se o processo de cobrança, porque senão fica lamentação por lamentação, sem o processo de cobrança. Mais uma vez, servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, obrigado, muito obrigado mesmo. Cada um de vocês, obrigado a todos os membros dessa mesa, recebam o meu agradecimento por terem comparecido aqui, e para concluir, acreditem, o Brasil está mudando, os políticos estão mudando, eles estão sendo movidos hoje por um outro sentimento que não movia, que não se via, seja de esquerda, de direita, de centro, de onde eles vêm, eles estão sendo movidos por um sentimento muito forte, que é o sentimento de preservar aquilo que nós temos. Hoje nós estamos lutando pela nossa preservação, pela água, pelo planeta, pelo solo que a gente pisa, nós estamos realmente preocupados, porque eu acredito que nós estamos chegando em um ponto de estrangulamento. Então, esse cuidado, eu estou vendo de todas as partes mesmo, sendo bem justo com todas as pessoas que estão aqui. Agradeço e dou por encerrada a reunião. Obrigado. Agradeço e dou por encerrada a reunião. Agradeço e dou por encerrada a reunião.